Primeiro passo é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei se não se lembra Tá tudo bem, mas ouço o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo o que mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Meu amor, se você voltar pra mim Eu não vou nunca mais agir assim Vou fazer tudo o que quiser, meu bem E te amar como nunca amei ninguém Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça magoar você As vezes a gente não percebe errar sem saber Porque é que custa pelo menos tentar entender Primeiro passo é muito passo Será que você nunca errou comigo? Eu te perdoei se não se lembra Tá tudo bem, mas ouço o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo o que mereço Porque eu mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Sempre fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça magoar você As vezes a gente não percebe errar sem saber O que é que custa pelo menos tentar entender Entender